Para aliviar um pouco a tensão, hoje o Tenobi está na Cidade Jardim, São Gonçalo dos Campos, na Bahia. O município é gerido pelo prefeito Tarcísio Pedreira, do Solidariedade. Um rapaz muito tranquilo, bondoso e respeitoso. Olha só esse recadinho fofo que ele deixou para uma senhorinha de 70 anos e a sua filha. Se ameaçaram a senhora, quem está ameaçando agora sou eu, a senhora e ela. Vamos ser responsabilizados e a senhora vai sofrer na pele tudo o que a senhora fez comigo. Eu não fiz nada com o senhor. Eu não estou dizendo a senhora que a senhora vai pagar o que a senhora fez comigo. Eu não conhecia Tarcísio, eu também não conhecia Tarcísio, eu também não conhecia essa heró. O que eu disse para mim é coisa de negrinha ruim, uma velha, fila da p***, que faz uma p*** dessa comigo. Se ele acha que está no direito ainda, eu vou f*** com a senhora. A senhora é sua filha, fila da p***. Pelo menos ele tem feito um bom trabalho pela cidade. Vem conferir com a gente. O prefeito pode até ter xingado a veinha, mas aqui na central de abastecimento ele trata muito bem os feirantes. Apesar da prefeitura ter prometido reformar toda a central de abastecimento, apenas uma pequena parte foi contemplada. Mas nem precisava reformar tudo. Olha só como aqui está tudo lindo. Não, aí é bucha. O que você está achando desse belíssimo trabalho que a prefeitura está fazendo aqui? A gente vê teto solar, tudo muito gostoso, né? Aqui é feio a coisa aqui, toda barriada. Está fazendo trabalho aonde aqui? Ah, não está tendo trabalho aqui não? A da viventura? Mas com o teto solar aí não. Não é bom não. Não é bom por quê? Se eu estou na chuva, estou ficando molhada lá em cima. O que você acha da gente agradecer ao prefeito por esse belo trabalho que ele está fazendo nessa feira aqui? Está feia a coisa, não tem como agradecer desse jeito não. Não, não pode ser legal isso, né? Para o pessoal perder a mercadoria. Vamos falar só uma vez, só quando eu falar já, você fala obrigado prefeito. Pode ser? Tá. Um, dois, três e já. Obrigado prefeito. Obrigado prefeito. E está vendo? Ele está feliz também. Está não, está não, não. Corta essa parte. A senhora gosta quando chove aqui? Gosto sim, é normal. Mas pelo menos ele reformou essa parte, né? É, reformou essa parte. E lá tudo quebrado, quando chove o esferante fica dentro d'água. Obrigado prefeito. Obrigado prefeito. Está lindo. Está lindo. Obrigado. Se você como entrevistador, você usar esse termo aí, vai ficar pesado para você. Tem que falar a verdade. Se lá não está bom, não está bom. Nem para mim que compro e nem para eles que trabalham. Mas também lá nem precisa ficar bom, só aqui já está bom, né? É, não, não, não. Tem que ficar bom para todo mundo. O espaço popular também está muito lindo e super bem preservado. Por que será que está assim, todo destruído? Por falta de cuidado e abandono. Mas também é um lugar que nem precisa tanto assim, né? Precisa. As pessoas precisavam. Porque o comércio funcionava aí. Acho que ela está só brincando. Mas assim está melhor, né? Porque está parecendo cinema, cinematográfico. Mas aí o cinema aí está um negócio decadente. Dá para fazer filme de terror. Não dá. Aí tem que fazer alguma coisa para poder as pessoas se identificar com aquilo que tem na cidade. Nada disso. Está lindo do jeito que está. Obrigado. O tratamento ao esporte aqui também é filé da Bahia. Aqui no estádio municipal dá para bater um baba massa. Só tem barro e areia. Porque jogador para ser bom tem que passar primeiro por campo fuleiro. Parabéns prefeito. Seu sapeca. Estádio Mun e Pau. Lá ele. Vamos entrar aqui na creche que a prefeitura está fazendo um trabalho muito bom na educação também. Vem. A quantidade de escolas e creches abandonadas aqui é enorme. É o reconhecimento do prefeito de que o município só tem superdotado. Ninguém precisa aprender mais nada. É muita inteligência. Alô prefeito. Aqui na escola Fernando Barreiro Dantas já está tudo perfeito. Isso. Já dá para começar as aulas. Está lindo. Parabéns prefeito. Hoje o Tenóbio foi feliz em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. E se você quer conferir mais sapequices como essa, é só nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima. Sapequinha. E a... Oi o Tenóbio... E aí Você E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?